Olá pessoal, se gostarem do conteúdo, deixe seu like ou deslike se for o caso. Deixem também sua opinião, dicas ou críticas nos comentários abaixo. Metal contra as nuvens, letra de uma canção da Legião Urbana. Não sou escravo de ninguém, ninguém, senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, e por valor eu tenho, e temo, o que agora se desfaz. Viajamos sete léguas, por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Sou metal Raio, relâmpago E trovão Sou metal Eu sou o ouro em seu brasão Sou metal Me sabe o sopro do dragão Reconheço o meu pesar Quando tudo é traição O que venho encontrar É a virtude em outras mãos Mas minha terra é a terra que é minha E sempre será, minha terra Tem a lua, tem estrelas E sempre terá Quase acreditei na sua promessa E o que vejo é fome e destruição Perdi a minha cela e a minha espada Perdi o meu castelo e minha princesa Quase acreditei Quase acreditei E, por honra Se existir verdade Existem os tolos e existe o ladrão E há quem se alimente do que é roubo Vou guardar o meu tesouro Caso você esteja mentindo Olha o sopro do dragão É a verdade o que assombra O descaso o que condena A estupidez o que destrói Eu vejo tudo o que se foi E o que não existe mais Tenho os sentidos já dormentes O corpo quer A alma entende Esta é a terra de ninguém E sei que devo resistir Eu tenho a espada em minhas mãos Sou metal Raio, relâmpago E trovão Sou metal Eu sou ouro em seu brasão Sou metal Me sabe o sopro do dragão Não me entrego Sem lutar Tenho ainda coração Não aprendi a me render Que caia o inimigo Então Tudo passa Tudo passará E nossa história não estará pelo avesso Assim Sem final feliz Teremos coisas bonitas para contar E até lá Vamos viver Temos muito ainda Por fazer Não olhe para trás Apenas começamos O mundo começa agora Apenas começamos Apenas começamos Apenas começamos Apenas começamos Amém.